Deixa-me fazer aqui uma pergunta pertinente, que é em relação, já te vi no Facebook, em relação mesmo ao negócio que tu tens em relação aos teus beats, e de venderes os teus beats, e os preços, e promoções, e a pergunta que eu te faço é se tu não, qualquer pessoa pode comprar um beat, o MC Rapper Bruno, isso não te preocupa, qualquer pessoa pode ter acesso aos teus beats, e whatever, a tua arte está para toda a gente? Sim, apá, aos beats que eu disponibilizo para venda, assim, tipo, pá, olha... Não vais te botar tipo Ghost Boy? Não mete-se o nome. Não, quando tu vendes um beat metes tipo... Por acaso houve aí um sócio que eu pus lá a dica, disse a ele para não pôr o meu nome, já disse, disse... Já vendeste muitos beats? Não, não, mas este não foi vendido, esse eu dei a ele, porque o gajo estava a ouvir-lhe fazer no quarto, estás a ver? Aí, 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 aí... Pá, aí eu disse, aí é, mano, eu ia deitar isto fora, estás a ver? E ele... Não, mas aí é porque se cagá tu não curtavas a curtir o beat. Não estava, não estava. O beat, eu estou a dizer, não curtísse o rapper, estás a ver? Ah, não, 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 não. Tipa assim, não... Tipo assim, não. Não tu o vê, não queres saber? Pá, é pra mim, porque é assim, tipo, ou seja, eu, nesse sentido, eu acabo por ver, tipo, é um trabalho, estás a ver? Eles estão-me a pagar por um trabalho, estás a ver? E aparece creditado dessa vez. Então imagina, se Ana Malhoume pagasse para entrar numa música que Ana Malhoume a cantar e depois que tu ouviste a cena de fazer isso, como é que tu ias reagir? Epá! Business tip, sei lá... É, é, eu só fico foda-se. Estou dizendo assim. Não, eu estou dizendo assim. Se for um grande feat... Se for um grande vent... Tudo depende da música. Tudo depende do beat e da canção em si. Se calhar já tivesse a minha fase. estás a ver de Jedi Mind Tricks e achas que sim tipo se achas que faz sentido na altura e achas que vais ficar orgulhoso mesmo que seja um fit não é isso estamos a falar estamos a falar é a cena do business se ela te pagou bem faz-te da vida aqui estamos a chegar a cena do produto final não está com nada fat é boeda podre mas isso é assim quando vendo o beat eu digo não lanças o som até eu ver o som até porque eu curto dar dicas do que se chama produção executiva juntar samples cortar aqui eu curto ter essa liberdade nos meus beats se o rapper for bom e o discurso ele disser o Trump é o meu ídolo e adoro uma swastika no meu peito e o caralho é pá aí não aí se calhar não aí se calhar dou a guita de volta estás a ver aí se calhar dou a guita de volta é pá é tipo é só para os teus dinites claro que não mas pronto quando vendo quando vendo não é tipo olha toma lá o beat não quer saber mais disso eu quero ouvir o som já que é pá nem que seja tipo para saber que o bacana que está a misturar a dica dele está a misturar fixe o meu som estás a ver tipo não é só tipo as vozes deles soarem fixe também quer que o meu beat mas isso significa tudo o que tu vendes tem que estar acreditado estás a ver produzido por Sensei D todos os beats que tu vendes tem que aparecer no final de certa forma não sei sim meu a opinião é dele mas de certa forma acho que é particularmente em que tu vendes é assim mas vocês também vendem este beijo é tipo quase como a cena da roupa não é a cena das roupas tipo até as dicas da Tommy conheces o artista saberes se ele é bom ou não se ele se importa com isso eu percebo o que é que o Sam me diz porque também é assim uma marca de roupa é uma marca de roupa tu não podes estar ali nas lojas a controlar quem é este bacana não curto não vendes este gajo da minha marca tipo agora tipo um artista tem uma certa reputação é uma cena acho que é diferente uma marca também mas eu faço questão de ver o som antes até por uma obviamente imagina imagina que o gajo pede-me um beat meu para me estigar a mim não vou aprovar não vou aprovar a dica não é? tipo ah não agora já também não acho por isso é que eu ponho esse limite estás a ver? tipo quero ouvir mas sinceramente vocês estão-me a perguntar uma cena que felizmente ainda não nunca aconteceu e há tipo também há tipo sei que se calhar já vendi beats a MCs que não são grandes máquinas mas eu também já não fui mas eu também quem diz vender diz dar não é? também tu podes dar beats a um gajo e depois tipo eibu estragou o humor e até só aquilo que eu estou fazendo olha já me aconteceu mais isso já me aconteceu mais isso do que a vender porque o people porque o people paga e o people tipo pá estás a ver já que paguei vou ter que esmarar acho que é um banico é óbvio se bem que tu comportou às vezes tens um beat curtos bué idealizas uma cena e isso nunca vai acontecer e mesmo o MC canta mas esse eu vou guardar para mim por isso é que eu meto uns beats para venda vai tipo também não meto imagina não é aqueles beats que eu estou nem a pensar é isto beat está uma ganda merda vou meter para venda também não é todos os beats que eu não curto apago nem sequer salvo nem sequer salvo nem sequer salvo a cena de guardar os beats mais feitos eu não faço isso mas eu vou ter uma cena que é que eu nunca percebi o pessoal que mete vários eu acho que tu faz isso tu metes vários preços não é tu tens um preço não é este aqui tem este preço este aqui este é refinado este aqui deste é um diamante este aqui este vai ser um banger este é mais caro ou tens tudo mesmo nem por isso geralmente vendi entre 50 a 30 euros e depende do tempo que eu tive que eu demorei com o beat mas há uma diferença tipo de 30 euros é um bocado o que é que tu sei ou é a altura agora é a quarta-feira não 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 já vi cenas assim no Soundcloud que é tipo imagina mês de março são 100 euros quarta-feira especial e os de setembro e os de setembro são 100 euros e a cena é que os mais baratos às vezes podem suar mais feitos que o 2 agora há uma dica que eu faço sempre e isso eu faço sempre que é tipo imagina imagina queres comprar um beat tipo eu vendo por 50 se quiseres comprar dois faço mais mas isso há uma cena agora lembrei-me por exemplo não sei se foi o Will Mind ou se foi o Notts um deles que tinham a diferença de preços tipo se mandassem as pistas tipo se o beat estiver pré-misturado se estiver misturado se estiver com pistas estás a ver tudo assim pode ser reutilizado também há esta cena isso é horrível isso eu não curto isso o people que eu vendo é uma cena deles já já inclusive já cheguei a fazer dicas tabulado tudo já cheguei a fazer dicas de instrumentais e não curti mas pronto